E aí galera, aqui é a Jana e eu estou trazendo aqui pra vocês mais um jogo de terror E esse é um joguinho curto, que se passa num porão, Lucas Basement Que é um jogo que foi inspirado em Resident Evil 7 e Outlast também Então vamos ver, diz que coisas assustadoras vão acontecer nesse porão Então vamos lá F para usar a lanterna Tá, já estamos aqui no jogo Eu já tô no porão Descer as escadas aqui Lá tem sons de cachorro, barulho Tem dois lados aqui, eu vou começar pra cá Vamos ver o que tem aqui Que porão grande, hein Se for o porão que nem do Resident Evil 7 vai ser terrível, hein Olha, o jogo tá bem feito Tá, a porta tá trancada Eu não corro muito rápido, né Parece que eu tô andando, né Em vez de tá correndo E eu andando é muito, muito lento também Aqui, será que tem alguma coisa? Ah, tem uma chave aqui, beleza Peguei a chave Deve ser daquela porta que eu acabei de ir Opa, tem alguém aqui, hein Ah, tem alguém na porta Tem alguém abrindo a porta Acabou a energia Que medo Caramba, tá muito alto, não sei Sei pra vocês, pra mim tá muito alto Ai meu Deus, tem alguém aqui Ai esse violino aí Para com esse violino Com certeza tem alguém aqui E vai tá atrás de mim, né Claro, né E agora? Eu preciso procurar alguma coisa, né Ai não, 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 não Eu não sei pra onde ir Aqui nada Não dá pra se esconder Não dá pra se esconder, não Esse cantinho aqui, ó Fica aqui Parece Parece um labirinto isso aqui Olha Ali, ali Tem luz Tem luz Ah, aqui é a escada Ih, eu acho que eu não Acendeu a luz Por quê? Quer me ver melhor Opa, cara Tá atrás de mim Morri 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 Ei Caramba O cara me deu um tiro Olha, eu esperava ser um monstrão, né Sério, eu esperava muito um monstrão Tipo, sei lá Um Jason aí Mas é um rapaz É um rapaz É um rapaz normal Assim, né Ai moço Vamos com calma Calma moço Eu corro muito devagar Ai moço Você tá atrás de mim Caramba Se eu errar o caminho Se eu errar o caminho Eu já era, né É isso, né Eu não sei onde é a saída Eu não sei Aqui Ai Foi de raspão Foi de raspão Calma A porta aqui Será? Se não for aqui Já era, né Tá, vamos Vamos tentar Lucas Eu morri Enfim, Lucas me matou Não teve Não teve escapa Olha, foi bem curto, né O jogo bem curto Mas eu vou falar a verdade Foi muito bom Foi muito bom Nossa A sensação de medo Olha Muito bom Muito bom Aquele desespero Foi curto, né Foi bem curto Mas foi divertido Foi divertido Valeu a pena aí E sem falar que o gráfico do jogo Tá muito bonito Eu só achei que o Né O cara ali Podia ser, né Tipo um Jason Sei lá Um Michael Myers Um monstro mesmo, né Ia dar mais medo Mas os sons do jogo Já te deixa com muito medo A trilha sonora Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado E eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Até mais Tchau 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 E aí